Eu sou igual meu pai, eu sou assim mesmo, tenho a cabeça quente, eu estouro muito fácil. Seja bem-vindo, líder. E se você é assim, você já estourou com o presidente da sua empresa? Você já estourou com o chefe da sua equipe? Você já estourou com um cliente que é muito importante para a sua empresa ou para o seu negócio? É óbvio que não. A raiva é uma emoção natural e saudável. E a paixão é uma qualidade maravilhosa de se ter. O que nós não podemos é viver tomando decisões movidas ou por raiva ou por paixão. O vídeo de hoje, eu quero começar uma série de vídeos onde eu vou falar de algumas exigências que a liderança faz para você, líder 360. E a primeira exigência que um líder 360 tem que ter é paciência. Muitas vezes nós temos que nos perguntar, eu sou paciente quando as pessoas estão descontroladas? Eu tenho paciência de ouvir? Eu saio da minha posição? Eu vejo todo o contexto para poder tomar uma decisão? Ter paciência é demonstrar autocontrole. Quando você controla as suas emoções, quando você olha para a pessoa e percebe que não se trata de uma pessoa que é explosiva, mas que tem um comportamento explosivo. Ter paciência é uma virtude que o líder 360 precisa desenvolver constantemente. E ela está ligada ao autocontrole. Para eu ter autocontrole, eu preciso me desenvolver pessoalmente. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber como é que está a minha autoestima, como é que estão minhas ações, como eu estou me abastecendo. Uma das coisas que causam você ter paciência e autocontrole é que você tem comportamentos e ações consistentes e contínuas. Uma outra coisa muito importante dentro desse processo todo é entender que ser apaixonado pelo que faz não significa que eu respondo em cima das minhas paixões. Se hoje você está vivendo... Eu não sei se você conhece líderes que vivem na resposta da reação. Ele tem ação e reação. É igual se você dá um soco numa parede. Por mais que ela não se mexa, ela vai reagir nesse impacto e vai te machucar. Eu não preciso... Um líder 360, ele não vive de ação e reação. Ele vive de controle, de autocontrole, de conhecimento pessoal, de separar comportamento de identidade e ser efetivo. Ir direto ao ponto. Muitas vezes, desenvolver a habilidade da paciência não é que você vai ser mais paciente, mas você vai ter mais momentos de experimentar, de provar a sua paciência. É muito comum as pessoas falarem assim para mim, Júnior, mas eu não tenho paciência. Mas o quanto você tem exercido a sua paciência? O quanto você tem explicado uma, duas, três, cinco vezes a mesma coisa para o colaborador da sua equipe? Quantas vezes você tem dedicado tempo para viver o seu autoconhecimento? Ter paciência é você ouvir a pessoa e sair um pouco de cena e ver que essa pessoa, às vezes, ela não está reclamando de você ou da corporação. Ela simplesmente está falando do momento que ela vive. E você, como apaixonado por pessoas e pela empresa e pela companhia que você trabalha, você desenvolve a habilidade da paciência. Às vezes, a pessoa ocupa um cargo de almoxarifado e ela toma uma decisão. Não, eu vou entrar em ação. Eu preciso ter paciência para entender que, às vezes, essas pessoas não sabem o que fazer. O quanto eu estou contribuindo para isso acontecer? E quando ela tomar uma decisão de fazer alguma coisa, eu preciso apoiar. Porque pode ser que o almoxarife tome a decisão de daqui a cinco anos ter feito coisas hoje que mudou toda essa característica dessa grande companhia. Líder 360, desenvolva a habilidade, desenvolva a virtude da paciência com autocontrole. E você vai criar um ciclo virtuoso nas pessoas ao seu redor. Amanhã nós falaremos sobre a liderança exige gentileza. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, seu comentário. Compartilhe esse vídeo no seu Facebook, nas suas redes sociais, para que outros líderes tenham acesso a esse conteúdo. E eu te vejo amanhã com mais uma Sacada de Liderança. Até mais!